O 26, mas na verdade, é o 46, o Hugo, que sai pra entrada do Bidu. E também o camisa 16, Pedro Henrique, pra entrada do estreante. Na tela do Sport TV, as alterações, então. Juventude volta com a mesma formação utilizada na primeira etapa. Ela tá no alto. E segue no alto. Agora sim. Cabeçada na bola, ajeitando pro chão, Ranieri. É otimista demais. Esse primeiro momento de segundo tempo. Não, mas acho que é assim. Tirou os dois pontas, digamos assim. O Ramon Dias colocou mais um. Juventude o mesmo que... O time do Corinthians com problemas pra falar. Ela vai sobrando, Hector Hernandes. Dois do Corinthians. Dois do Juventude. Hernandes trouxe pro meio, ergueu a cabeça. O goleiro do Corinthians meteu o lançamento. Tá ganhando bem esses esticões do Corinthians pelo alto zagueiro. Garro, bota, missão legal. Pode construir a jogada. Hernandes. Foi bom o lance do Fagner. Rolou na entrada da área. O Hugo vai lá. Hernandes dentro da área. Ficou de costas pro gol. Girou. Diferente. Recebeu o Hector Hernandes. O Paranense fez 1x0. O Vasco virou 2x1. Olha o toque de primeira do Hernandes. O Giancarlo estava marcado. O Corinthians vai tentando a recuperação. Hernandes, a bola cruzada. Desviada no defensor. Itadaço Jair Ventura. Hector Hernandes. Rodrigo San. Pegador, né? Marcador daquele.